Muito bem, meninos. Muito boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, o aviso de sempre que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisiquímica A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas mensagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação da aula, por favor, me avise. Eu os removerei na lição. Muito bem. Hoje nós vamos ver dois modelos que, na verdade, derivam de um modelo só. É o modelo de um gás de Van der Waals. de Van der Waals, melhor dizendo, que é uma primeira tentativa na termodinâmica para que se pudesse fazer um modelo diferente de um gás. Então, essa foi a primeira tentativa no final do século XIX para que houvesse a mudança de modelos em relação ao modelo ideal de Claude Peron. Então, na aula passada, nós vimos o que se tratava, se tratavam as leis empíricas, as leis empíricas dos gases, a equação de Claude Peron, que nós mostramos ser justamente a equação definitiva do gás ideal, ou seja, define o estado que tal gás ideal possui. Nós vimos também o conceito de lei das pressões espaciais, ou lei de Dalton. Então, vimos também que, experimentalmente, nós temos desvios da idealidade e que podemos fazer uma medição inicial desses desvios via fator de compressibilidade. Muito bem. Agora vamos falar sobre o modelo de Van der Waals, que considera tudo aquilo que nós vimos no primeiro dia de aula quanto às interações intermoleculares e a estrutura química da própria molécula, que não é levada em conta no modelo ideal. Muito bem. Então, considerando a atração molecular, bem como o volume da molécula, ou seja, não somente as interações intermoleculares que nós já vimos ser derivadas, uma das condições de ocorrer interações intermoleculares é justamente a proximidade da molécula e, por sua vez, a emergência de interações do tipo de polidosídeo, polo permanente ou outros tipos, e a sua estrutura química em termos moleculares, em termos de compostos de grupos funcionais, de natureza, da ligação e assim por diante, que é resumido em volume da molécula. Portanto, nós temos essas duas coisas, a atração e o volume da molécula. Considerando isso tudo, Van der Waals sugeriu modificações na equação de Clapeyron. Van der Waals era, se eu não me engano, físico holandês. A tese de doutorado dele em física foi justamente sobre modificações no modelo de um gás ideal e é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Então, quais foram as premissas dadas por Van der Waals para que ele pudesse modificar a sua estrutura? A primeira delas, as forças de atração permitem mais interações intermoleculares e a pressão do gás dentro do recipiente cai. Quer dizer, se um gás ideal não interage com uma outra molécula, sempre quer dizer que ele possui uma liberdade muito maior em se movimentar dentro do recipiente do que um gás real. Porque se as distâncias são altas, ele pouco ou não irá interagir com outras moléculas vizinhas, indo simplesmente se chocar no recipiente, nas paredes do recipiente que a contém. Quando Van der Waals postulou que existem interações intermoleculares dentro de um sistema gasoso, aí o que acontece é que essa liberdade diminui. Porque se há interferência de interações de outras moléculas em relação a essa molécula gasosa, então o que vai acontecer? Ela vai se mover menos. É como se você tivesse uma rede, uma malha, um pozinho fino de ferro e você passasse o ímã por cima. Ele vai ser atraído pelo ímã. E aqui é a mesma coisa. Nós não temos uma atração tão forte quanto uma atração magnética, mas sim uma atração eletrostática. Então lembrando, lá da química fundamental, nós temos aí as diferenças de algumas propriedades periódicas, como eletronegatividade e tantas outras que definem esse tipo de interação. Então nós vimos ligações polares, ligações apolares, ligações covalentes, ligações iônicas. Então todas elas vão estar dentro do cômpito das interações intermoleculares. Dentro do conteúdo de gases não seria diferente, mesmo em considerando íons, porque você pode ter formação de compostos iônicos, a baixas pressões, mas também a altas temperaturas, como é o caso da região plasmática. Portanto, quando há consideração de interações intermoleculares, consequentemente a pressão dentro do recipiente cai. Então qual é a nossa primeira conclusão? Num gás real, a pressão é menor do que a pressão em um gás ideal. A segunda premissa é, tendo um volume molecular próprio, os gases não ocupam todo o espaço recipiente, e há um espaço chamado de colvolume não ocupado por eles. Então o que significa dizer isso na prática? Significa dizer que existe uma região do espaço no qual duas partículas gasosas não vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então esse é o princípio da impenetrabilidade da matéria. Quer dizer, você não consegue colocar duas quantidades de matéria no mesmo espaço sob a mesma circunstância. Então como é que seria isso na prática? Então vamos considerar o modelo esférico dessas partículas gasosas e que, em sendo uma esfera, possui um raio R. Então nós sabemos, pelo princípio da impenetrabilidade, que vai existir um limite físico entre essas duas moléculas. Então se a gente traçar raios a partir da origem de cada esfera, nós vamos ter aqui um raio nesse sentido e um raio em outro. A soma desses dois raios gera uma outra circunferência imaginária que vai possuir raio 2R. Então a região na qual você não consegue colocar duas partículas de gás no mesmo local é justamente o co-volume. Portanto, a região que circunda esta área, essa região achurada, é justamente a região de co-volume. Portanto, as moléculas não podem entrar no espaço compreendido pelos seus raios. Então qual é o espaço compreendido pelos seus raios? É duas vezes o raio, considerando essas partículas gasosas como sendo uma esfera. E aí o que vai acontecer é que você vai ter uma região que não vai permitir que duas moléculas ocupem o mesmo espaço. Portanto, o volume molar efetivo, quer dizer, o volume de gás por número de mols de uma dada de substância, vai ser menor do que o volume considerado pelo gás ideal. Então isso pode ser... Isso aí é bastante lógico você imaginar que se um gás ideal possui um volume tão pequeno que seja, na qual ele pode ocupar todo o espaço do volume do recipiente, então você tem aí uma condição na qual você tem a penetrabilidade dessas partículas, o que não acontece na realidade. Vamos ver mais adiante, quando estudarmos a teoria cinética dos gases, que esse fato não pode acontecer. Apesar das leis empíricas induzirem a isso, nós vamos ter um fator de energia cinética média que vai mostrar para a gente que, por conta da transferência de momento, quer dizer, quando você choca uma partícula, quando é atada a velocidade, você transfere essa energia cinética para outra molécula. Portanto, não pode haver se essa penetrabilidade dos gases gás ocorrerem. Isso não explica por que existe velocidade média entre o recipiente e nem mesmo pressão. Você não justificaria a pressão de um gás utilizando o modelo ideal, a equação de Claipéron. Então, você consegue fazer um modelo estatístico da pressão de um gás fazendo essa aproximação de transferência de momento entre partículas. E aqui nós temos um exemplo bem interessante mostrando que, por conta do princípio da não penetrabilidade da matéria, vai existir uma região que as moléculas não podem ocupar simultaneamente, que é justamente o covolume. Portanto, quando nós fazemos um cálculo de volume para o modelo de Van der Waals, nós dizemos que o volume efetivo, nada mais é que o volume do gás, menos B, que é um fator de covolume. Então, esse fator de covolume é justamente a área na qual, a área imaginária entre duas partículas gasosas e uma não vai ocupar o espaço da outra. Esses valores, como vocês podem imaginar, são valores constantes, portanto, são valores estabelados, não precisa memorizá-los. Vamos agora para o outro lado da parte do modelo de Van der Waals, que se trata dos fatores das interações intermoleculares. muito bem. Então, como eu falei para vocês, o Heitor perguntou, professor, você colocou para gravar? Não, vamos conferir. Gravando. Tinho vermelho. Pergunta do Rian, professor, ainda não compreendi o conceito de covolume. Podia voltar? Claro. Tá. Muito bem. O que você não entendeu, Fiote? Fio. Se você quiser falar no microfone, fica à vontade, tá? Não estou devendo. Bom, tudo bem. Então, escreva aí no chat, de forma resumida, que a gente explica. Tchau. Bom, Fio, deixa a gente na parte das dúvidas, que aí você pode escrever no chat, eu leio depois, tá? Para a gente não desandar aqui a aula. Então, anote aí as suas dúvidas aí no chat, e aí quando for na hora das dúvidas, eu vou anotar isso, beleza? Oi? Hum, pode falar. O que é que você não entendeu? Hum, tá, tá, certo. Muito bem. Bom, vocês vão... Vocês concordam comigo que o máximo de espaço em que duas moléculas se aproximam uma da outra é quando uma toca a outra, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou somar duas esferas, né? Então, imagine uma esfera e eu faço uma seção transversal. Então, nós estamos vendo metade dessa esfera. Aí o que a gente vê? Quando uma está encostada na outra, nós estamos vendo justamente o contato mais próximo possível entre essas duas. Então, se você pegar duas bolinhas, na imagem, duas bolinhas de isopor e encostar uma na outra, você não consegue juntar uma na outra, né? Então, esse é o princípio da impenetrabilidade. Então, sendo esse o máximo de aproximação entre duas partículas gasosas, considerando elas duas esferas, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma esfera imaginária que vai ter um raio 2R. Então, por que seria um 2R? Porque é justamente um raio considerando uma molécula e outro raio considerando outra molécula. Então, somando as duas para duas vezes o raio. Então, imagine se nós temos a mesma origem em um dos círculos, então, o que vai acontecer é que se girarmos, se a gente girar esse raio 360 graus, vai formar também uma esfera. mas por que vai formar uma esfera? Porque nós estamos fazendo aqui uma delimitação imaginária. Então, nós estamos pegando dois raios de duas moléculas, considerando elas esféricas, e aí o que vai acontecer? Vai formar um raio que é o dobro, vai formar um diâmetro duas vezes maior, para dizer, um raio duas vezes maior do que os raios das partículas dos gases. E o que vai acontecer é que, quando a Wanderosa imaginou, então, imagina que tenhamos aí um espaço delimitado por 2R. Então, vai existir um volume, um volume imaginário que vai depender dos raios de cada partícula gasosa e que, se ela existisse, compreenderia justamente a região na qual uma outra partícula gasosa não iria invadir o espaço da outra. Então, imagina, como é que você pode, fisicamente falando, como é que você pode substituir espaço entre duas partículas? Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, se nós temos uma partícula gasosa e outra partícula gasosa aqui, isso não vai acontecer, não vai haver sobreposição de matéria uma com a outra, mas sim vai haver o quê? Vai haver a substituição de posição. Então, qual o máximo de aproximação que pode existir? É um estar em contato com a outra. E aí, quando essas moléculas estão em contato uma com a outra, o que vai existir é justamente o quê? É um volume, se a gente lembrar aqui, o volume, o volume de uma esfera é 4 terços de πR³, então, nós temos o volume da molécula 1, nós temos o volume da molécula 2 e nós temos o volume do volume que é chamado de excluído, que é justamente oriundo da outra molécula gasosa que não permite que uma outra molécula ocupe seu espaço. tanto nós chamamos essa região na qual a impenetrabilidade da matéria ocorre de volume excluído, que é justamente o que o Van der Waals considerou ao calcular o qual volume. Portanto, fisicamente falando, é isso que é o volume excluído. Entendido? Não, tranquilo. A gente a gente dá continuidade e se tiver dúvidas ou vocês tiverem dúvidas, escreva aí no chat que eu dou uma bisoiada depois, tá? Muito bem. Então, falando agora sobre o fator de interações intermoleculares, vou mostrar para vocês nas aulas passadas, nós temos a eletronegatividade e também a eletropositividade, a capacidade de um elemento do ar ou receber densidade eletrônica. E aí, o que acontece é que, além disso, nós temos também a separação das cargas por conta da proximidade. Nós temos e essas cargas são de natureza eletrostática, portanto, a força eletrostática que existe entre duas partículas carregadas é igual a uma constante em os produtos Q1 e Q2 sobre R². quer dizer, a força eletrostática entre duas cargas existentes é proporcional ao produto delas e inversamente proporcional ao quadrado a sua distância. Portanto, lembre-se do que nós vimos lá do gráfico de Van der Waals. Então, vai existir uma região na qual vai ser um mínimo de energia, mas também eu posso aproximar de mais ou aproximar de menos. É o que vai acontecer. Como vamos ter uma aproximação de moléculas iguais, o que vai acontecer é que, por conta da aproximação entre essas partículas gasosas, vai haver uma separação natural de cargas. Por quê? Por conta da estrutura eletrônica das moléculas gasosas, como nós temos carga negativa na eletrosfera da molécula gasosa, ela vai interagir também com a eletrosfera da molécula gasosa. O que vai acontecer é que vai haver uma separação de cargas momentânea justamente para que seja compensada o efeito da aproximação. Então, formam-se cargas negativas de um lado e positivas de outro. Portanto, esse é o mecanismo que ocorre quando há as interações termoleculares chamadas de dipolo induzido, porque a carga gerada, a diferença de polaridade de carga gerada nos átomos é causada por aproximação e também para compensar a repulsão eletrônica entre nuvens eletrônicas. Então, o que vai acontecer é que por conta disso vai haver em torno de milissegundos para baixo vai haver um efeito atrativo e é justamente esse efeito atrativo que diminui a liberdade de movimento da molécula e consequentemente diminui a sua pressão dentro do recipiente. portanto, a ideia da aplicação de fatores de uma quantificação das interações termoleculares tem a ver justamente com qual fator. Se nós estamos considerando o volume molecular é porque ela possui uma estrutura química definida não somente em termos de estrutura atômica ou de estrutura eletrônica mas também de estrutura molecular e quanto mais complexa for a molécula do gás mais interações ela sofrerá e por isso que nós consideramos isso o modelo de Van der Waals. Então, estando as moléculas com volumes molares ou seja volumes por mol o seu tamanho pode influenciar tanto na atração quanto na repulsão intermolecular. Via de regra nós temos a predominância da atração pode ocorrer repulsão? Pode mas aí a repulsão vai ser dada por outros fatores e não exatamente pelo que Van der Waals considerou. E segundo o modelo de Van der Waals ele considerou que esse fator de interações termineculares é proporcional a A sobre V ao quadrado. A é justamente a quantificação dessa força eletrostática que existe entre partículas gasosas e V ao quadrado e V molar ao quadrado é justamente o volume molar da substância. Então, como é que seria o modelo de Van der Waals considerando em relação ao modelo de um gás ideal? Nós temos que a pressão calculada no sistema vai ser igual a RT dividido por V molar menos B então, esse aqui seria o fator de pressão reduzida melhor dizendo o fator do qual volume esse aqui é o fator de qual volume esse aqui é o fator de interações intermoleculares. as unidades de A tem a ver com pressão e volume molar como se nós temos aqui A sobre V ao quadrado se o volume molar for metros cúbicos por mol então, se a gente elevar ao quadrado fica metro a sexta por mol ao quadrado e o fator B do qual volume é unidade de qual volume também ou seja metros cúbicos por mol prestem sempre atenção nas unidades porque nós já vimos que uma Tm equivale a aproximadamente 10 a 5 Pascal e um litro equivale a aproximadamente 10 a menos 3 metros cúbicos lembre-se que nós temos unidades Pascal para o valor de R e de Atm para litro para essas unidades prestem atenção nas unidades verifique-se a coerência antes de qualquer coisa então, primeiramente vamos pensar no seguinte exemplo utilizando a equação de Van der Waals calcule a temperatura na qual 3 moles de SO2 ocupam o volume de 10 litros sob pressão de 15 Atm então, dê os valores de A e B mais uma vez os volumes de A e B são quantidades que são tabeladas então, não há necessidade de memorizá-los sempre serão dados para vocês nas provas então, vamos aqui anotar os dados da questão então, nós temos N igual a 3 3 mol volume 10 litros pressão 15 Atm então, a gente já sabe 15 Atm então, nós temos aqui as unidades Atm litros então, o R que nós vamos utilizar é 0,082 Atm litro mol Kelvin então, a gente está perguntando qual é a temperatura então, basta que eu aplique a equação de Van der Waals P é igual a Rp vm menos B menos A sobre vm ao quadrado então, a primeira coisa a fazer é calcular o volume molar v bar então, quem é v bar v sobre N portanto, o volume molar é 10 dividido por 3 isso vai dar uma dízima periódica então, 3,33 litros litros por mol a segunda parte já é soltar os dados da questão dentro da equação então, a pressão nós temos é igual a 15 o R é 0,082 vezes temperatura é o que eu quero procurar nós temos o volume molar 3,33 menos o valor de B que é dado bem aqui 0,054 menos A que é igual a 6,71 dividido pelo volume molar ao quadrado 3,33 ao quadrado então o que nós vamos ter é que nós vamos ter 3,33 menos 0,054 e é 4 0,074 0,074 4,3 0,074 3,274 e menos 3,33 ao quadrado então é um 11 então 6,71 resposta resposta, nós temos 0,61. E aí, vamos ter 0,61 mais 15, 15, 61 igual a 0,082 dividido por 3,274 vezes T. Então, T é igual a 3,274 dividido por 0,082. Então, nós temos aqui a temperatura aproximadamente igual a 623,26 Kelvin. Portanto, é dessa forma que a gente faz a substituição dos valores dentro da equação de Walsh. Oi? Como assim? Você não entendeu o quê? A aplicação? Nós falamos isso na aula passada. Esse R é justamente a constante universal dos gases. Portanto, quando a gente estava deduzindo a equação de Clapeyron, a gente substitui os valores da CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, e nós tivemos esse valor de R calculado lá. Então, esse R é uma constante, certo? Então, o valor de R que eu sempre falo aqui é um valor que sempre vai acompanhar os dados termodinâmicos, porque é um valor que sempre é recorrente, um valor que sempre vai existir. Portanto, esse R é só uma constante, tá? Uma constante que você vai utilizar a depender das unidades. Então, dá uma olhada na aula passada que eu expliquei quais são as diferenças e como isso se aplica quando você tem unidades diferentes de pressão e volume, certo? Então, dá uma conferida na aula da semana passada que eu falei disso, certo? Pergunta da Maria. A pessoa na questão vai ser dada que é o gás... que o gás 7 de Wanderwalsen... Ah, sim! Se você perguntou se vai ser definido ou não como gás real, né? Pois é, isso vai depender de como as questões vão estar observadas. Via de regra, você considera como o gás ideal. Desde que esteja explicitado na prova, ou seja, aplique o modelo X, aí você vai utilizar o modelo X em questão, certo? Então, na maioria das vezes, você considera como o gás ideal. Mais alguma coisa, gente? Dúvidas? Ia não estar por aí? Sim, sim. São as duas coisas, certo? Como nós estamos falando aqui de modelo, na verdade são as duas coisas que acontecem, né? Você percebeu bem que aqui, quando nós temos a aproximação das moléculas, você tem um efeito de repulsão e, rapidamente, você tem um efeito de atração, justamente por conta da separação das cargas existentes na matéria e por conta dos elétrons que estão lá na sua composição. Porém, você não está errado. São as duas coisas que ocorrem simultaneamente. Porém, para efeito de modelo, de simplificação do modelo, a gente não considera essas duas coisas acontecendo simultaneamente, né? Pode acontecer uma coisa ou a outra. Mais uma vez, o raciocínio não está errado, mas para efeito de modelo, a gente não aplica dessa forma, certo? Isso, eu acho que essa pergunta vai ser melhor respondida quando a gente tratar de teoria cinética a distribuição de Max-Boltzmann, porque aí vai ficar mais clara que, na verdade, o que nós temos aí não é somente pressão, volume, temperatura e número de mols, mas sim, temos outros conceitos microscópicos envolvidos, como velocidade média, transferência de momento, distribuição de velocidades. Todas essas coisas estão para além do modelo do gás ideal, porque nós estamos aqui colocando outras grandezas que até mesmo o modelo de Van der Waals não consideram. Então, tudo aqui é a questão do modelo aplicado. Nós vamos ver na próxima aula que existem outros modelos de gases que a gente pode aplicar e também a gente pode determinar os valores das constantes de A e de B também, né? Então, como eu falei, isso depende do modelo, certo? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta que vocês gostam de fazer? E a vontade. Podemos continuar, gente? Claro, se vocês já sabem disso, se vocês precisarem perguntar alguma coisa sobre a matéria, fique à vontade de perguntar. Muito bem, vamos agora falar... ...do fator de compressibilidade em função desses termos do modelo de Van der Waals. Nós vimos na aula passada que a forma que temos para avaliar o comportamento de um gás é justamente o fator de compressibilidade. Então, nós já vimos que o fator de compressibilidade é a razão entre volumes. Quais são esses volumes? O volume molar de um gás medido àquela situação dividido pelo volume do gás, considerando ele de forma ideal. Então, a gente sabe que o volume ideal é a razão entre P sobre RT. Então, nós temos que Z é igual a PV barra sobre RT. Agora, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar o valor, melhor dizendo, o modelo de Van der Waals e vamos substituir dentro da expressão do fator de compressibilidade. Depois de algum algebrismo, a gente chega nessa expressão aqui. Por que eu coloquei dessa forma? Porque nós vamos utilizar alguns artifícios matemáticos para que a gente possa simplificar essa equação. Portanto, quando a gente aplica esse modelo de Van der Waals dentro do fator de compressibilidade, nós temos aqui essa expressão. Então, qual é, de fato, a condição de idealidade? A condição de idealidade é quando nós temos uma pressão do gás rara e feita, quer dizer, uma baixa pressão. E quando isso acontece, nós estamos nos aproximando do modelo ideal. Então, essa razão B sobre V, que é justamente o fator associado ao qual o volume, ele deixa de ser relevante na equação. Então, esse termo 1 menos B sobre V vai tender a 1. Então, esse valor vai tender a zero. É o que vai acontecer. Nós vamos fazer uma expansão em série desse termo. Aí, a gente faz a expansão. Nós temos aqui o produto dele dessa maneira. Nós temos os termos B menos A sobre RT, B menos A sobre RT, que vai se expandindo de forma exponencial. Então, nós temos a primeira simplificação, que é a formação dessa expansão. Então, Z vai depender de A e B, e dependendo da precisão do cálculo que eu queira, eu posso expandir o tanto quanto eu quiser. Mas é claro que nós vamos expandir isso aqui até o infinito. Então, nós vamos colocar mais uma vez a condição ideal. E se é verdade que nós estamos colocando o modo ideal dentro do fator de compressibilidade, porque nós aqui já simplificamos por conta dessa aproximação, também significa dizer que o volume molar medido, na verdade, se trata de um volume ideal. E aí, esse volume ideal nós já sabemos que é P sobre RT. substituindo dentro da expressão expandida, nós vamos ter justamente esse valor aqui. Essa equação ou essa expansão, ela pode ter tantos termos que a gente quiser. E vai depender de B, A, da temperatura e da pressão. Então, nós estamos vendo aqui esse termo em série, mostrando qual seria a função que iria determinar o comportamento de um gás, a função matemática que descreve justamente o fator de compressibilidade. Então, nós já vimos na aula passada alguns gráficos, mostrando como que o gráfico de compressibilidade varia com a temperatura. Mas é claro que nós queremos saber não como funciona em relação à temperatura, mas sim a pressão. E, por conta disso, nós vamos fazer um cálculo diferencial. Vamos aplicar uma derivada, porque nós queremos saber como o Z, que é o fator de compressibilidade, varia com a pressão. Uma vez que a pressão é que é determinante para que tenhamos diferentes modelos ou diferentes formas de observar o gás. Portanto, quando a gente deriva Z em relação a P, a gente sai derivando todos os termos em P. Aí, você obtém essa expressão aqui. DZDP até em constante vai possuir esse valor. Então, o que significa dizer DZDP até em constante? Significa dizer que vai ser o cálculo da tangente das curvas de compressibilidade de função na pressão e vai indicar para a gente qual é a tendência do gráfico, se é positiva, se é negativa ou nenhuma. Então, o que vai acontecer? Como é que a gente faz para avaliar... Oi? Não, não. É da tangente. Se o gráfico cresce ou decresce. Pronto. Então, como é que a gente faz para avaliar os máximos e mínimos de uma função? A gente iguala a derivada primeiro igual a zero. E quando a gente faz isso, considerando somente o primeiro termo, que é o termo que importa o fator de compressibilidade expandido, quando a gente utiliza somente o primeiro termo igual a zero, nós temos a seguinte solução. 1 sobre RT, que multiplica B menos A sobre RT, é igual a zero. Claro, nós estamos aqui tratando de temperaturas que sempre serão diferentes de zero, porque nós não estamos trabalhando no zero absoluto. Portanto, necessariamente, o valor da temperatura sempre será um valor maior do que zero. Se T é diferente de zero, a única condição na qual a equação vai ser igual a zero? Quando tivermos essa expressão igual a zero. Então, nós temos aqui na análise da tangente da curva, três condições. Nós temos uma condição na qual esse termo é maior do que zero, esse termo é igual a zero, e esse termo é menor do que zero. E aí, quando B menos A sobre RT é maior do que zero, nós estamos em uma situação na qual B é igual a A sobre RT. Qual é o sentido físico dessa equação? Nós temos aqui a predominância do qual volume. Quer dizer, o volume molecular, a região do qual volume, está sendo prepoderante para que o fator de compressibilidade seja maior do que 1. Lembre-se que a condição de um gás ideal em termos de fator de compressibilidade é quando Z for igual a 1. Portanto, se B é maior do que A sobre RT, quer dizer que o qual volume predomina sobre as interações termoleculares. Então, quer dizer o quê fisicamente falando? E as moléculas estão em um choque muito grande por conta do aumento da pressão. Então, nós temos aqui curvas de isotermos de nitrogênio. Então, observe aqui a curva em 200 Kelvin, que é essa daqui que eu vou tanger em vermelho. Então, observe aqui. Quando a temperatura, na verdade, quando a pressão for superior a, sei lá, próximo de 450 Tm, o que vai acontecer é que o fator de compressibilidade aumenta. Então, o que quer dizer? Se eu estou aumentando a pressão dentro do recipiente, então significa dizer que há uma grande tendência de escape, porque se nós estamos comprimindo um cilindro de um gás, significa dizer que nós estamos colocando mais moléculas empacotadas dentro do recipiente. E como não há qualquer forma de sobreposição da matéria, isso não ser diferente dentro do recipiente de um gás, o que vai acontecer é que elas vão se chocar de uma forma muito intensa. E aí, o que vai acontecer? O fator de compressibilidade vai aumentando. Por quê? Porque o fator pré-monderante nessa situação é justamente o qual volume. Então, as moléculas se empurram entre si e esse empurra e empurra das moléculas permite que ela tenha uma alta escape, tenha um alto escape, ou seja, uma alta fugacidade. Quando nós temos uma situação inversa, ou seja, quando B for menor do que A sobre RT, nós temos aqui a predominância a pré-dominância de interações intermoleculares. Aqui a situação inversa. Então, vamos aqui abaixo de 400 Aten, mais ou menos. Nós estamos aliviando a pressão sobre o sistema gasoso. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se há menos pressão, as moléculas estão um pouco próximas entre si, mas ainda suficientemente próximas para que elas possam interagir daquela forma que nós já sabemos, via interações intermoleculares, independente da sua natureza. Então, o que vai acontecer? O fator de compressibilidade vai ser menor do que 1, significando dizer que elas vão estar mais unidas. Então, o que significa dizer, então, o gráfico de Z contra P? Se Z for maior que 1, você tem aí uma alta predominância do qual volume? Se Z for menor que 1, você tem a predominância de interações intermoleculares. Portanto, nós observamos aqui na curva 200 Kelvin que existe aqui um valor mínimo. Esse valor mínimo corresponde à menor pressão possível para você envasar um tipo de gás. Então, essas curvas de compressibilidade já são muito conhecidas dentro da indústria, porque mostra para o caboclo, mostra o seguinte, rapaz, eu não preciso colocar um recipiente a 1.000 Kelvin com perigo de explosão a 900 atm para envasar, sei lá, 50 metros cúbicos de um determinado gás. Eu posso utilizar baixa pressão e baixa temperatura para obter o envase dos mesmos 50 metros cúbicos, 50 metros cúbicos. E por isso que na indústria você tem a largue utilização desses diagramas, porque também isso envolve custos. Então, tem um custo menor aqui, porque as moléculas estão mais próximas naturalmente, ou seja, sem muita pressão por conta das interações intermoleculares, do que propriamente dentro de altas pressões ou até mesmo altas temperaturas. Então, quando nós analisamos as tangentes positivas e negativas de DZDP, nesse gráfico, nós temos essas duas interpretações. Nós temos uma terceira que corresponde a uma temperatura chamada temperatura de Boyle. Quando nós consideramos que a temperatura, perdão, que a tangente é igual a zero, nós vamos chegar no valor Tb. E esse Tb considera justamente a razão A sobre B, que nos vai dar uma temperatura que vai ser justamente a condição e temperatura na qual o gás se comporta idealmente. Então, nós chamamos Tb de temperatura de Boyle. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que se eu atinjo a temperatura de Boyle de uma dada substância gasosa, ela vai ter uma faixa de pressão na qual ela poderá se comportar idealmente. Então, se vocês observarem bem, nós temos aqui nós temos aqui esta curva deixa eu mudar de cor nós temos esta curva aqui em cor amarela mostra que o gás está sob a temperatura de Boyle, Tb. Então, observe que nós temos aqui uma certa região no gráfico que é praticamente coincidente sobre Z igual a 1. Portanto, o que isso nos diz? Nos diz que é possível utilizar o gás como sendo um gás ideal em uma região de pressão muito maior do que prevista pelo próprio modelo de Clayperon. Então, observem que pela análise de Van der Waals a gente consegue ter aí um melhoramento significativo do modelo do gás ideal e considerando justamente os parâmetros do modelo de Van der Waals A e B. Portanto, se isso fosse um gás ideal, praticamente não existiria temperatura de Boyle porque não havia interação, então, pelo modelo de gás ideal, praticamente qualquer temperatura ou qualquer pressão, você teria o gás comportando-se de forma ideal e não é o que acontece quando a gente olha na realidade. Portanto, o fator de compressão, o modelo de Van der Waals traz muito significado físico em relação de A e de B para o modelo ideal. Inclusive, você pode permitir que o gás se comporte além do modelo ideal, ainda considerando os limites da equação de Viperon. Então, isso é muito interessante mostrar para vocês que às vezes a gente tem a ideia de achar que o gás vai ser ideal em qualquer temperatura e não é bem assim. Vai existir uma temperatura específica dependente da estrutura química dessa molécula que vai permitir essa aproximação. Portanto, quando nós temos um gráfico de compressibilidade versus pressão, é assim que a gente deve ter esse gráfico. Certo? Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Fiquem à vontade. Hum, claro, mais ou menos. É claro. Então, olha só. A e B, na verdade, eu falei nessa aula hoje, né? Então, deixa eu pegar aqui. Falei. Não, 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 não chove. É anevo. Então, olha só. Por que nós falamos de A e de B no modelo de Van der Waals? Porque nós temos muitas limitações dentro do modelo de um gás ideal, do modelo de Kleperon. Então, foi Van der Waals o primeiro, dentro da termodinâmica, a propor um modelo que pudesse dar mais sentido físico à equação dos gases. intermoleculares. Então, um deles tem a ver com as interações intermoleculares e a outra tem a ver com o volume da molécula. Então, isso vai de encontro com as próprias condições do modelo ideal. Por quê? O modelo ideal considera um gás rarefeito, de baixa pressão, uma partícula de gás que seja desprezível, que não interaja com a outra e que seja mais distante possível. E, por conta disso, essa distância intermolecular gigante permite que não haja qualquer tipo de interação. Mas o modelo de Van der Waals considera o contrário. A proximidade das moléculas nos dá um tipo de interação intermolecular que a gente já conhece, como modelos, tipos de interação do tipo eletrostático, os carros espaciais, que fazem parte dos compostos iônicos e covalentes. Então, nós temos ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, interações de London e assim por diante. Então, tudo isso é considerado na parte de interações moleculares, é considerado pelo modelo de Van der Waals. E também, como nós temos já o aumento da complexidade do modelo, também a gente precisa considerar as propriedades químicas do gás. Portanto, nós vamos considerar o gás como se não a minha partícula, uma partícula absolutamente divisível, como se fosse um átomo gasoso. Nós vamos considerar justamente, por conta da estrutura eletrônica que é comum nos elementos químicos, a gente vai também considerar, nós vamos considerar também essa forma de observar a molécula. Então, com toda a sua estrutura eletrônica, com ligações químicas, e que isso vai ocupar um lugar no espaço. então, diferentemente do modelo ideal, que praticamente considera a massa inexistente e o seu volume inexistente de um gás ideal, você tem, na prática, o volume sendo ocupado pelo gás. Então, é isso que é o A e o B. Quando nós estamos falando de qual volume, do volume excluído ou coisa assim, nós estamos considerando que o princípio da impenetrabilidade da molécula ocorre também com partículas gasosas, porque o máximo que pode acontecer de contato entre duas partículas de gases, ela é uma encostar na outra. É justamente quando nós temos aqui o toque entre duas partículas gasosas. E vamos considerar que essas partículas gasosas sejam esféricas. então, ela possui, em relação ao seu centro, possuem raios. Então, se a gente imaginar que a soma dos raios dessas partículas esféricas fizessem uma esfera de tamanho 2R, é que nós teremos aqui um espaço imaginário entre essas partículas gasosas na qual uma partícula não ia ultrapassar o espaço da outra. Melhor dizendo, uma não ia se sobrepor à outra. Caso houvesse isso, você estaria empurrando a molécula de um lado para o outro. Então, esse volume que não é ocupado no espaço pela partícula do gás, nós chamamos de volume excluído. E aí, o que acontece é que esse fator de qual volume é o volume excluído é considerado na equação de Van der Waals. E qual a consequência disso? Você acaba por diminuir o volume, porque você tem menos partículas de gases existentes dentro do recipiente. E quando você tem o fator de interações transmoleculares, o que acontece é que, como essas cargas são cargas elétricas, são cargas eletrostáticas, elas obedecem à lei de Coulomb. Quer dizer, a força de atração entre partículas ou de repulsão é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, você deve imaginar que quanto mais próximas forem as partículas gasosas, mais intensamente sentirá esse tipo de força. E aí, o que acontece é que há um tipo de interação intermolecular que é do tipo dipolo induzido, porque as cargas elétricas que existem na eletrosfera das moléculas vão forçando a separação de cargas, porque, além do princípio da impenetrabilidade da matéria, você tem também o princípio da eletroneosfera neutralidade, quer dizer, a soma das cargas líquidas de um sistema químico tem que ser igual a zero. É o que acontece, você tem a aproximação de uma partícula gasosa que possui elétrons na sua camada de valência e outra molécula que também possui elétrons de valência. O que vai acontecer é que, pela repulsão, você puxa uma parte dos elétrons de um lado, mas só que forma uma região positiva causada pelo movimento dos elétrons para o outro lado, afastando-se os elétrons da outra molécula. Então, isso causa uma diferença de cargas, então, se forma uma carga positiva de um lado, negativa de outro e isso promove uma certa atração. Mais uma vez, essa atração intermolecular, independentemente da sua natureza, se for uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente ou forças dispersivas de London, independentemente da natureza, isso vai acontecer. E aí, mais uma vez, esse volume, perdão, essa pressão é diminuída porque as moléculas vão estar mais próximas. E aí, a gente calcula esse valor via essa expressão, A sobre V molar ao quadrado. Então, esse é o fator de Van der Waal de pressão na qual você tem essa diminuição de pressão causada por interações intermoleculares. Aí, segue tudo aquilo que eu já falei até agora sobre o fator de compressibilidade. Certo? Beleza. A Maria falou, eu estou com um pouco de dificuldade de interpretar o gráfico. Você fala esse gráfico aqui, né? O fator de compressibilidade. O que você não entendeu? Eu, Ah, tá. Certo. Vamos aqui ver o fator de compressibilidade de uma outra ótica. Todo mundo entendeu que Z igual a 1 corresponde ao gás ideal, certo? Então, quer dizer, independentemente da pressão que eu aplicar sobre um gás ideal, ele, como lá no Ceará, nem vai to you para a pressão. Ele não vai se importar com a pressão porque é um gás ideal, portanto, ele não interfere, não é interferido pela variação de pressão. Porém, o que significa dizer os fatores de compressibilidade serem maiores ou menores que 1? Nós já vimos também que isso se trata dos desvios da idealidade de um gás ideal. Então, qual é a ideia que precisamos ter quando Z for maior do que 1? Significa dizer que as moléculas possuem uma capacidade muito grande de escape, quer dizer, elas estão extremamente afastadas entre si. E o que causa esse afastamento absurdo quando a gente aumenta o valor de Z para além de 1? É justamente o fator de qual volume, porque se vocês perceberem, nós estamos aumentando a pressão da esquerda para a direita. Olhem direitinho aqui para o eixo do X no gráfico e a gente está fazendo um aumento crescente da pressão. Então, vai haver um certo tipo de pressão na qual o Z vai disparar. E por que o Z vai disparar? Justamente porque além de aumentar a pressão sobre as partículas gasosas, nós vamos também acabar aumentando a predominância do efeito do qual volume. Lembra que eu falei para vocês o que é o qual volume? É justamente a região do espaço na qual duas moléculas não podem existir no espaço. Então, se eu tenho, imagina um mol de oxigênio, gás oxigênio. Eles têm as moléculas de gás oxigênio e possuem seu valor de qual volume próprios. Então, imagina que eu esteja compactando ou esteja pressionando, aumentando a pressão nesse cilindro de gás. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pressão que eu aplico sobre o sistema gasoso vai ser transmitido para as moléculas e as moléculas vão espalhar esse campo de pressão entre as outras. É o que vai acontecer. Como eu já atingi o... como eu já atingi a região de qual volume, o que vai acontecer é que vai, vamos dizer assim, vai haver ondas de choque, porque as moléculas vão se chocar entre si e vai haver transferência de velocidade por conta da pressão que é aplicada sobre esse recipiente. É o que vai acontecer? Vai acontecer justamente o aumento de Z. O aumento de Z causado justamente pela predominância de qual volume. Então, o volume que não pode ser ocupado, você tenta forçar a barra para que outras moléculas ocupem esse espaço proibido e aí a resposta do sistema é justamente aumentar o valor de Z. Quando a gente aumenta o valor de Z, significa dizer que a molécula possui uma grande tendência de escape. Então, isso a gente deve ver no qual volume para Z maior do que 1, ou seja, as moléculas possuem uma vontade frenética de fugir. Já o inverso nós temos quando diminuímos a pressão. Quando nós estamos diminuindo a pressão, nós estamos aliviando a pressão sobre o sistema e estamos permitindo que naturalmente as moléculas possam se organizar em função de uma baixa pressão. E essa organização é dada justamente pelas interações intermoleculares que causa o valor de Z menor do que 1. Portanto, quer dizer que quando nós temos uma baixa pressão as moléculas vão interagir mais livremente? Exatamente. E essa livre movimentação das moléculas permite que haja as interações intermoleculares. Foi o que eu expliquei para o jovem há uns slides atrás. Você permite que isso aconteça naturalmente porque quando você aumenta mais a pressão você praticamente está forçando que os núcleos atômicos que são núcleos positivos e não tem como fazer carga negativa ali dentro causam repulsão absurdamente alta e é preciso muita energia para que você mantenha moléculas de gases pequenas muito próximas das outras. E por isso que quando você diminui a pressão dentro de um sistema gasoso você permite quando o Z é menor do que 1 você permite que haja interações intermoleculares e aí vem tudo aquilo que nós já vimos na química fundamental. então qual o que eu quis dizer em relação ao exemplo do envase de gases sempre quer dizer o seguinte se eu tenho gás nitrogênio sei lá a 500 Kelvin eu quero aqui invasar o 800 Atm então quando eu olhar no gráfico vai estar bem aqui então o que significa dizer o que? Significa dizer que o gás possui uma alta tendência de escape então se há uma alta tendência de escape vai acontecer o que? vai acontecer que isso daqui se torna uma coisa perigosa porque se nós estamos favorecendo a pressão dentro desse sistema significa dizer que nós estamos aumentando a pressão e a pressão está se espalhando por entre as moléculas e daí o que vai acontecer é justamente uma explosão pois se você aumenta a pressão e a lei da ação é a reação você aumenta a pressão de forma exagerada no sistema esse sistema vai reagir também com uma força igualmente uma força igual à intensidade mas em sentido oposto e aí às vezes que acontece os tipos de nós temos aí os acidentes causados justamente nas plantas de gases porque não se atentou exatamente quais eram as condições experimentais quer dizer temperatura e pressão para que você pudesse operar com segurança aqui você não operaria com segurança porque a tendência de escape do gás é muito alta agora qual seria a condição que você operaria com segurança em vaso de um gás qualquer seria justamente na região na qual você tem um gás com z menor do que um é justamente nessa região abaixo de z menor do que um então o que é significa dizer eu não preciso ter uma pressão muito alta para que as moléculas se organizem e nessa região eu tenho aqui uma tendência por exemplo aqui nesse valor mínimo desse gráfico eu tenho aqui uma região em que naturalmente as moléculas se agregam entre si sem que eu precise inserir uma pressão externa para que elas fiquem juntas umas das outras então dentro de uma condição de 200 Kelvin a, sei lá 250 até M eu consigo envasar a mesma quantidade de gás de uma forma muito mais segura e muito mais operacionalmente possível do que a uma temperatura bem mais alta quase três vezes mais alta como 500 Kelvin em uma pressão também quase em dobro quase o seu dobro de pressão então a gente precisa como eu falei para vocês com a do z maior do que um significa dizer que a molécula vai vazar rapidamente se z é menor do que um significa que a molécula não vai vazar tão rapidamente quer dizer ela vai se agregar com mais facilidade entendido? pois é você confundiu pressão com o fator de compressibilidade o 1 aqui é justamente o valor do fator de compressibilidade pois é não é isso mesmo você pode olhar não sei se necessariamente o mínimo porque você tem vários você tem trocentos gráficos diferentes para o fator de compressibilidade mas necessariamente precisa ser o mínimo se você conseguir identificar uma região na qual já possua um valor abaixo de z menor do que um já está valendo certo? nada mais uma pergunta gente podemos continuar ou vocês têm mais alguma pergunta? deixa eu só tirar aqui o casaco que eu estou sumindo simbora continuando muito bem então o que é que nós temos aqui nós temos uma situação semelhante ao que nós vimos na aula passada sobre as isotermas de Van der Waals então o que é que significa dizer isoterma de Van der Waals? isso quer dizer justamente como é um diagrama PV pressão volume não utilizando um modelo ideal mas utilizando o modelo de Van der Waals nós vimos na aula passada que na verdade o isotermo de um gás real ela não possui máximos e mínimos é simplesmente um valor que ele é constante e depois decai porque no isotermo real existe a condensação do gás então na verdade nós temos aqui um equilíbrio de fases então esse equilíbrio de fases esse equilíbrio de fases é justamente o que? vamos supor que seja por exemplo gás nitrogênio o gás nitrogênio na situação gasosa entraria no equilíbrio químico formando N2 líquido e como os gases melhor dizendo as substâncias líquidas e sólidas ou substâncias de fase condensada não variam em função da pressão então na verdade o que nós temos no isotermo real é quando nós temos a formação da condensação a não variação nem do volume nem da pressão e aí o que acontece depois que a isoterma continua o seu curso normalmente porque aqui você sai da região líquida depois se torna vapor e aqui o vapor lê-se quando você tem uma parte do equilíbrio contendo líquido e vapor e o líquido e o gás então o vapor seria justamente a soma dessas duas contribuições porém como ainda o modelo de Van der Waals ele é um tanto incompleto mas ainda assim permite que a gente observe o seguinte nós vimos na aula passada e a temperatura pode influenciar diretamente sobre essas interações sejam intermoleculares sejam elas de qual volume nós vimos agora também isso então nós temos a temperatura T3 que corresponde a uma isoterma ideal que é justamente o que? uma curva parabólica ou seja uma parábola que é comum de uma substância de duas grandezas inversamente proporcionais o problema é que quando você vai abaixando a temperatura você chega numa região na qual você não consegue distinguir qual fase é é justamente a região chamada região crítica então se nós estamos tratando de uma temperatura na qual a gente não enxerga diferença de fase é justamente a temperatura crítica e essa isoterma mostra pra gente essa região aqui nós temos justamente essa informação então o que significa dizer nesse ponto significa dizer que qualquer variação de temperatura pressão ou volume ou eu posso simplesmente vaporizar a amostra voltar a um gás ou eu posso precipitá-la em forma de sólido ou líquido ou seja eu posso formar uma fase condensada e quando nós abaixamos mais a temperatura aí nós temos justamente a formação desse cara aqui no isoterma de Van der Waals nós teríamos esse comportamento aqui então o que é que a gente pode perceber a gente percebe aqui que nós temos uma região na qual nós temos uma pressão característica nesses três pontos nesse ponto nesse ponto e nesse ponto em seguida nós temos também volumes correspondentes a cada ponto dessa isoterma então o que é que a gente pode fazer aqui a gente pode fazer uma modelagem matemática relativamente simples para determinar quais são esses volumes estão dentro desse intervalo da isoterma de Van der Waals lembrando que nós temos aqui uma soma de duas contribuições nós temos aqui o modelo ideal da isoterma em verde nós temos aqui a isoterma real em vermelho portanto nós vamos determinar via algumas expressões matemáticas a gente vai determinar aqui qual seria as grandezas que nós consideraremos como críticas para determinar a região de transição entre ideal e real quando nós estamos tratando do estado cristiano gás vai existir uma situação que é chamada de metaestabilidade que é justamente essa região que vai entre a região considerada ideal e a região considerada real e qualquer modificação suave das condições experimentais você pode ir ou você pode deslocar o equilíbrio para uma região mais estável então nós chamamos isso de metaestabilidade então qual é a região metaestável dessa isoterma é justamente essa daqui em laranja porque não tem nem gás e não tem nem líquido mas ali é uma condição muito fina muito leve e muito sutil entre essas fases então quem é responsável no contexto das isotermas do modelo de Van der Waals parece essa metaestabilidade ou para a formação das fases melhor dizendo são justamente as interações intermoleculares portanto se eu não tenho interações intermoleculares se eu diminuo elas em função da temperatura eu praticamente estou retornando a condição ideal porém se eu estou diminuindo a temperatura se eu estou diminuindo a movimentação molecular se eu favoreço as interações intermoleculares em detrimento do seu tamanho ao seu volume molar eu vou estar pelo menos formando uma fase que necessariamente precisa ser uma fase líquida pode ser uma fase sólida também portanto quem vai editar essas formações de fases são as interações intermoleculares portanto quando não houver diferença entre fase líquido e vapor nenhum equilíbrio nós dizemos que o sistema atingiu o estado crítico então eu vou aqui mostrar um vídeo para vocês sobre o ponto crítico é um vídeo que eu achei bem interessante mas eu vou procurar aqui rapidinho então deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa porque na aula passada eu coloquei um vídeo e os alunos não escutaram então é para estar com o áudio ligado então eu vou aqui antes da gente continuar o áudio alto aqui aí eu vou perguntar para vocês se vocês vão estar escutando certo lá Então deixa eu ver o que eu posso fazer Acho que eu vou fazer assim Eu vou fechar aqui A câmera por enquanto Aí eu vou compartilhar Pelo próprio Meet mesmo Aí dá pra gente compartilhar o áudio junto Então agora deve estar aparecendo aí O mesmo vídeo Agora vamos ver se toca Ótimo Então vamos aqui Deixa eu preparar aqui o vídeo pra vocês Porque dá pra gente gerar legendas E essas legendas podem ser automaticamente traduzidas pelo YouTube Deixa ele entrar aqui em tela cheia Então Aqui estão as legendas E aqui a gente configura Pra traduzir automaticamente Aqui O EBR Então De novo E aí 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 Obrigado. 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 Muito bem. Então, nós vimos aí na prática como que a gente consegue modificar as propriedades de um gás, que é o CO2. A gente verificou aí como que a gente consegue perceber essa diferença entre o estado crítico e o estado comum, digamos assim. A gente conseguiu perceber claramente que a gente consegue mexer isso via temperatura. Claro que, e nós vamos ver isso quando estudarmos o equilíbrio de fase, nós vamos ver que não somente a temperatura, mas também a pressão permite que a gente altere o equilíbrio de fases com substância pura ou não, certo? Então, voltando aqui para a nossa condição de Rondewells. Então, primeiramente, quando nós já falamos disso, né? Quando nós tratamos a exotérmica de Rondewells, na pressão que corresponde ao equilíbrio de fases lípidovapor, três são os volumes molares nessa condição. Então, como eu falei para vocês, essas regiões aqui correspondem à formação de líquido. Então, nós temos aqui o equilíbrio de fases líquidovapor. Então, a equação do gás de Van der Waals permite essa aproximação porque, afinal de contas, nós estamos considerando tanto pela equação de Van der Waals, né? Vou gravar aqui o computador e volto aqui a vida. Pronto. Então, pela equação de Van der Waals, P é igual a RP, P menos B, menos A sobre V ao quadrado. Portanto, a modelagem de Van der Waals permite a situação de equilíbrio químico entre o equilíbrio do vapor ocorra durante um processo isotérmico. Mas a pergunta é como os fatores de Van der Waals influenciam nas isotermas de gases reais? E é aí que a gente vai entrar com algumas considerações. A isoterma de Tc, que corresponde à região de temperatura crítica, lembra uma função em terceiro grau com raízes iguais. Então, se vocês lembrarem do cálculo, se tiver uma função cúbica na qual ela passa pela origem, nós temos realmente algo parecido com isso daqui. Então, isso significa dizer que nós temos aproximadamente uma função cúbica cujas raízes são iguais. Portanto, nessa condição, o que é que nós temos? Uma função cúbica pode solucionar as raízes da função quando a pressão, ou seja, a pressão do sistema, for igual à pressão crítica. Se nós temos uma temperatura crítica, nós temos uma pressão crítica. Portanto, nós podemos pensar essa equação como sendo uma equação de terceiro grau clássica, na qual nós temos três raízes distintas entre si. E como nós queremos encontrar as raízes dessas equações, dessa equação, melhor dizendo, a gente iguala a zero. Então, vamos aqui aplicar as condições contorno, quer dizer, as condições experimentais, e que quando a pressão se tornar pressão crítica, necessariamente os volumes serão iguais entre si. E vamos chamar esse volume de volume crítico. Então, a gente pode reduzir essa equação cúbica em uma equação semelhante àquela que nós já vimos, v menos vc³ igual a zero. E aí, nós vamos colocar uma equação de Van der Waals aqui, e vamos ter essa maçaroca de equações dentro do v³. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o valor de v menos vc³. Esse aí é um produto notável, então você consegue ampliar, você consegue expandir esse produto. Então, nós temos aqueles termos que a gente já conhece. E aí, o que nós vamos fazer também? Nós vamos fazer comparações entre as equações. Se nós estamos dizendo que essa equação é igual a essa, então existem termos que são iguais entre si. E quando fazemos essa comparação entre termos do polinômio cúbico com a substituição do mesmo polinômio com a equação de Van der Waals, nós chegamos em umas conclusões bem interessantes. Então, a primeira delas é que a gente consegue ter uma relação de volume crítico em relação à pressão e os fatores A e B da equação de Van der Waals, que está descrita bem aqui. Portanto, o volume crítico vai estar correlacionado com a pressão crítica, obviamente, e também um produto das grandezas A e B da equação de Van der Waals. Beleza. Mas como é que a gente poderia, a partir desse resultado, como nós conseguiríamos obter outros valores? Porque, na verdade, nós não temos somente o volume e pressão. Nós também temos temperatura crítica envolvida nesse processo. Então, o que a gente faz? Nós fazemos aqui alguns algebrismos e chegamos às seguintes conclusões. O volume crítico é igual a três vezes o valor do qual o volume de um gás. A pressão crítica depende desta maneira do qual o volume e do fator de atratividade da equação de Van der Waals. Tc é igual a A sobre 27B². E a temperatura crítica é igual a oito vezes o fator de interações intermoleculares, dividido por 27R vezes B, que é o covolume. Então, nós podemos considerar volume, pressão e temperatura em função das grandezas de Van der Waals dessa maneira. Também podemos fazer o inverso. Podemos determinar as grandezas A e B da equação de Van der Waals em função dos parâmetros críticos, que são pressão e temperatura. Portanto, conseguimos obter B via RTC dividido por 8PC. Tc é justamente a temperatura crítica. Tc é a pressão crítica. Já para o item A, o item A vai depender dessa maneira. 27 vezes o produto RTC² dividido por 64PC. Então, quer dizer, nós podemos tanto determinar as grandezas termodinâmicas críticas em função da equação de Van der Waals dessa maneira, como a gente pode obter as expressões de Van der Waals em função da pressão e temperatura críticos. Então, é assim que a gente faz, certo? Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês entenderam, por favor, fale aí para nós. Podemos continuar? Então, como é que a gente pode aplicar o modelo de Van der Waals? A água possui as seguintes constantes críticas. Tc é 64 graus Celsius. Tc é a pressão crítica de 22,1 MPa. Tc é 0,056 vezes 10⁻⁶ m³ por mol. Calcule os valores de A, B e R correspondentes utilizando a equação de Van der Waals. Considerando o valor de R como sendo 8,314 Joule de Kevin por mol e podemos concluir. Então, vamos aqui por partes. A primeira parte é determinar A e B. Portanto, A, nós pegamos aqui, 27RTC ao quadrado. Então, é 27RTC ao quadrado sobre 64RTC. É isso, né? Então, basta que eu substituo os valores dentro de A. Então, A é igual a 7 vezes. Como nós estamos utilizando o valor de 8,31 da constante inversal dos gases, a gente precisa observar quais são as unidades de pressão e volume. Então, pressão foi dada em Pascal, volume em m³. Então, está tudo certo. O que nós precisamos aqui é justamente converter a temperatura em graus Celsius em temperatura em escala Kelvin. Então, temperatura em Kelvin vai ser igual a 374 mais 273,15. E vai dar quanto? 3 com 4, 7. 7 com 7, 14. 3 com 2, 5 mais 1, 6. 647,15 Kelvin. Então, basta a gente substituir no valor de A. Então, é 27 vezes 8,31 vezes 647,15 ao quadrado, dividido por 64 vezes 22,1 vezes MPa, m¹⁶. 10⁶. Então, o valor de A é igual a 0,55. que é o valor de A. Então, vai ser... Bom, agora eu esqueci qual é a unidade de A, mas depois vocês conferem aí. a unidade de B. A equação de B será RTC dividido por 8PC. E aí, quando a gente substitui o B, nós temos 8,31 vezes a temperatura crítica, 647,15 dividido por 8 vezes a expressão crítica, 2,1 vezes 10⁶. 6,6 vezes 647,15 dividido por 2,1 elevado a 6, dividido por 8. Então, o valor de A é 3,04 vezes 10⁶. 5. Também foi depois a unidade. Então, esses aqui são os valores de A e B. Agora, nós vamos considerar... Vou até mudar de cor. Vamos aqui pegar... Vou ver. Então, nós temos o valor de R. Então, qual é a ideia aqui? No segundo item, calcular qual seria o percentual de R, o erro relativo do R, se a gente considerar qualquer uma dessas grandezas. Então, vamos pegar o valor de B. B é igual a RTC dividido por 8. Nossa, o mínimo é da mesma coisa, né? Então, vamos utilizar a equação de Van der Waal, de fato. Então, a ideia aqui é calcular qual seria o valor de R e comparar com o valor experimental, que é justamente esse daqui. Então, substituindo, nós temos P de 2,1 vezes 10⁶, igual a R que eu quero procurar, que é a temperatura 647,15 Kelvin, dividido pelo volume molar 0,05. Vamos andar para 0,57, menos 3,04 vezes 10⁻⁵, menos... Quem é o A? Já temos aqui, cadê que deu o C? 0,55 dividido pelo volume molar ao quadrado. 0,057 ao quadrado. Então, deixa eu dar logo aqui o valor direto para vocês. Então, calcular 0,55. Oi! Onde? Não, não. Na verdade, acho que você confundiu com a pressão. Porque a pressão aqui é 22,1, que é esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. 0,598. 0,610... 0,588. 0,310. 0,588. 0,589. 0,589. 0,589. 0,589. Lembrados Faltou, minha jovem Agora me deu uma dúvida Eu já fiz essa questão tantas vezes Mas agora me Me deu aqui um estalo Bom, eu prometo pra vocês Vou botar bem assim, ó, resolver Eu não quero também segurar vocês à toa Mas quando termina a aula Mais tarde, eu passo pra vocês o passo a passo Direitinho, o que é que eu quis dizer O que eu quis conhecer Com essa questão aqui, tá? Pra gente não perder tempo Já são 13h40 Falta mais uma coisinha de Conteuto pra mostrar pra vocês Que eu acho que é mais importante Então a gente pode deixar o calculeiro pra depois, tá? Tudo bem, gente? Tem aqui dúvidas, perguntas, questionamentos E não acontece somente nas provas Você perceberam que isso também é nas aulas Então tudo bem, gente? Entendido aí essa coisa aí Das interações do A e do B Com a temperatura e pressão críticos? Podemos continuar, então? Tudo bem Se vocês tiverem algum problema Vocês me falam que a gente A gente fala Uma outra contribuição de Van der Waals É justamente a lei dos estados correspondentes Então o que significa isso? Apesar do modelo de Van der Waals Já permitir um grande desenvolvimento No comportamento Real dos gases Quando não podia deixar de ser Ainda era insuficiente Pra explicar o estado crítico Porque Vocês irão ver que no cálculo de R O talco de R Vai dar um erro de 50 Pelo menos 50% De diferença no erro Que já é No valor que já é estabelecido Então ainda nós temos desvios Do modelo ainda significativos Sendo assim E já consciente disso Van der Waals introduziu Um conceito de grandeza reduzida Quer dizer Que é uma divisão Entre duas grandezas experimentais Qual é a ideia disso? É justamente você não depender De modelos De terceiros Para que você consiga Validar seus resultados Isso é importantíssimo Porque Às vezes A pessoa que desenvolveu aquele modelo Possui Conscientemente ou não Possui muitas limitações Ou até mesmo Muitas omissões Do modelo Que isso acaba Gerando muitos Muitos problemas de aplicação Então Nesse caso As pressões Volumes Molares As pressões Temperaturas E volumes Molares São chamadas De grandezas Reduzidas E como é que a gente faz isso? Basta dividir O volume Temperatura E pressão Pelos seus Correspondentes Críticos E aí você vai ter Um valor que se torna Reduzido Porque vai ser dependente De uma grandeza fixa Que é justamente Pressão Temperatura E volume Críticos Então O próprio conceito Da lei dos estados Correspondentes É baseado No fator De compressibilidade Que define Que sob menos pressão E temperatura Reduzidos Os gases Possuem o mesmo Fator de compressibilidade Então Sejam os valores De A, B e R Em função Da pressão Volume Temperatura E críticos Sendo a equação De Van der Waals Do jeito Que nós já vimos Dessa forma aqui RT V menos B Menos A Sobre V ao quadrado E substituindo os valores Críticos Nessa equação Nós temos o seguinte Nós temos Nós temos Uma maçaroca Algebrística aqui Mas a gente pode Reduzir Dessa maneira A gente pode Deixar tudo Em função Somente dos valores Pressão Volume E temperatura Quando a gente faz isso A gente chega Nessa expressão Então vamos considerar A pressão crítica Como π Que é a razão Entre a pressão Pela pressão crítica A letra τ Como sendo A temperatura Reduzida Que nada mais é Do que A razão Entre as temperaturas Do gás Com a temperatura crítica E φ Como sendo O volume crítico O volume reduzido Perdão E a razão Entre os volumes Pelo volume crítico Então Nós temos Pressão, temperatura E volume críticos E quando a gente Substitui Dentro dessa equação Nós temos Essa expressão Aqui Pi é igual a 8 τ Tau Dividido por 3φ Menos 1 Menos 3 Sobre φ Ao quadrado Observem que Como não há Nenhuma grandeza Ou constante Característica De natureza Do gás Ou seja Nós não temos A, nem B Nem R Qualquer um deles Seja π, φ Ou τ Pode ser descrito A partir Dessa equação Que é justamente A lei Dos estados Correspondentes Quer dizer Você possui Uma grandeza Que o responde A dois pontos Que estão Aparentemente Distintos Um do outro É o que? Ou a variável Do gás E sua variável Crítica Correspondente Portanto Essa lei Define que Uma grandeza Reduzida É função Das outras Duas grandezas Reduzida Então O que vai Acontecer É isso Nós conseguimos Utilizar A lei Dos estados Correspondentes Para agrupar Gáses Com diferentes Naturezas Então Nós temos Imagina Essa curva Aqui Nós temos Essa curva Que é 1 Essa curva 1 Corresponde A temperatura Reduzida De 1 Então Nós temos Essa curva Aqui Então Observe Que eu tenho Vários Simbolos Aqui Representando Diferentes Moleculas Então Eu tenho Metano Que é Uma molécula Polar Essa Representação Então Você tem O metano Que é Uma molécula Polar Aqui O metano Nós temos O nitrogênio Gás Nitrogênio Nós temos O dióxido De carbono Que é Uma molécula Polar Com ligações Polares Melhor Dizendo Então Esse aqui É o dióxido De carbono Inclusive Nós temos Até a água Que possui Uma estrutura Sui generis Então Perceba Que nós temos Dentro da lei Dos estados Correspondentes Essa facilidade Em poder Incluir Dentro De uma única Curva Diferentes Moleculas Diferentes Compostos Diferentes Substâncias Gasosas Que nem Num sonho Mais delirante De Van der Waals Seria possível Dentro do modelo Que ele mesmo Propôs Então Como é que a gente Faz Para aplicar Esse conceito Da lei Dos estados Correspondentes Primeiramente Vamos Aqui Um cilindro Comercial De gás Hidrogênio Tem 6,91 metros Cúbicos De volume A 15,18 Megapascal A 21 graus Celsius A temperatura E pressão Críticas Do gás São Respectivamente Menos 118,4 Graus Celsius E 50,1 Atm Determine A pressão Pi E temperatura Tal Reduzidas Nessas condições E calcule também A quantidade de mols Desse gás Nessas condições Então a primeira coisa A fazer Nós vamos calcular Os valores Da pressão E temperatura Reduzidos Então a gente Calcula Pi Como sendo A pressão Do gás Pela pressão Crítica Claro que você Precisa prestar Atenção Nas unidades Porque Essas variáveis Críticas Elas são Adimensionais Portanto você tem Que deixar Todo mundo Na mesma unidade Então Convertendo Tanto faz Converter Pascal Para Atm Atm Para Pascal Escolhi Converter Todo mundo Para Pascal Então nós Chegamos Na pressão Reduzida De 3 Certo É uma Unidade Adimensional Temperatura Crítica Melhor dizendo Temperatura Reduzida Razão das Temperaturas Do gás Do gás E da Temperatura Crítica Do mesmo Não esquece De converter Isso Em temperatura Kelvin Quando a gente Faz a divisão A gente Acha Tal Temperatura Reduzida Igual a 1,90 Então o que a gente Vai fazer Nós vamos localizar A isoterma De temperatura Reduzida Com o valor 1,90 Como é que a gente Sabe disso? Qualquer curva De Fator de Compressibilidade Versus Pressão Reduzida Tem esses Numerinhos Aqui Então esses Números Correspondem Exatamente Ao valor Da temperatura Reduzida Portanto nós Temos aqui Um gráfico De várias Isotermas Utilizando a Temperatura Reduzida Então nós Vamos pegar A isoterma Que tem o valor 1,90 Qual que é O bichinho Aqui? O bichinho É esta curva Aqui 1,90 Pense no cabo Que sabe desenhar Então Essa curva Aqui Mais escura Que eu estou Destacando Aqui Sobre O gráfico Essa curva Que vocês Vão utilizar Beleza Eu já Determinei Qual é a Pressão Qual é A temperatura Reduzida Agora eu vou Encontrar o valor De Z Ou seja Do fator De compressibilidade E com esse valor De Z Eu consigo Encontrar O número De mols Que é pedido Na questão Então pronto Como eu tenho O eixo do X Refletido Na parte de cima Então não tem Um problema Aqui em utilizar O gráfico Então o valor Foi quanto? Da pressão Reduzida 3 Então vamos aqui Achar 3 No gráfico Mudar de cor Então 3 É a pressão Reduzida Então 3 É a pressão Reduzida E aí eu traço Nossa Não dá para ver Nada Deixa eu botar Uma cor branca Então vou traçar Uma perpendicular Também não dá Para ver Nada Vai escolher A boa Moço Ó gente Vamos me desculpando Porque infelizmente Coisa não é o meu forte Então vamos traçar Aqui uma perpendicular Até 1 sobre 90 Pronto Atingi o valor 1,90 Então foi por isso Que nós calculamos A pressão Reduzida Para achar O X Agora nós achamos O Y E qual vai ser o Y? Vai ser justamente A projeção Até O Y E aqui a gente vai encontrar Esse valor Bem aqui Esse ponto aqui É 0,95 Então vamos chutar Que seja 0,93 Então Z Nós encontramos É igual a 0,93 Então nós aqui Já temos todas As quantidades Suficientes Para determinar Qual é O número de mols Então é Pressão De quanto? 15,18 MPa Temperatura De 294 Kelvin Então nós já temos O valor de R Que é 8,31 Joule Kelvin Mol Então o que nos falta Aqui é calcular O valor do número de mols Então Como Z É igual a PV Sobre NRT O valor de Z Eu tenho 0,93 O valor de P Eu tenho 15,18 Vezes 10 A sexta O volume Eu tenho É 6,91 Faltou botar aqui 6,91 metros Cúbicos Beleza 6,91 metros Cúbicos Então pressão em Pascal Volume metros Cúbicos Então a gente usa o R De 8,31 Então o N O que eu quero achar O R É 8,31 Vezes a temperatura De 294 Kelvin Aí quando vocês fizerem Essas contas Nós temos 15,18 Vezes 10 A sexta Vezes 6,91 Dividido por 0,93 Vezes 8,31 Vezes 294 Então quando vocês fizerem Essas contas aí Então nós temos 0,93 Vezes 8,31 Vezes 0,93 Vezes 0,93 Vezes 0,96 6,91 Divide pela memória Isso mesmo 4,62 Vezes 10 A quarta MOL Só conferir Essa conta de novo Contamento 3 Vezes 8,32 Vezes 0,94 Por 15,18 A sexta Dividido por 6,92 Isso mesmo Então dentro Dessa quantidade De 6,91 metros cúbicos Nós temos aqui Essa quantidade de MOL Que é 4,62 Vezes 10 A quarta MOL É uma quantidade grande Porque nós estamos Considerando metros cúbicos Na verdade nós temos 6 mil litros Porque cada metro cúbico Equivale a Mil litros Está certo Dúvidas Perguntas Questionamento É exatamente Ela aqui Não Jovem Desculpa É a força do hábito É a força do hábito Bom gente Eu não quero Segurar Vocês mais tempo Hoje Já deu Então na próxima aula Nós vamos falar Sobre os outros Modelos de gases Que é muito comum Dentro da gíria química Nós vamos ver Quais são As outras interpretações Físicas Desses modelos E também Como é que a gente faz A determinação Desses parâmetros Desses modelos Certo Vamos aqui Então Fecha